William Matos, bota dura, vai William Matos fazendo diferente Simbora sim Eu fui comprar uma bota A bota era invocada Tem a botinha durinha e também tem a molinha Bota dura ou bota mole Eu fui comprar uma bota A bota era invocada Tem a botinha durinha e também tem a molinha Bota dura ou bota mole 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 Dura dura, 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 vai William Matos, toca uma pra mim, vai Por que que você briga com os meus sentimentos? Por que que você só me faz sofrer? Sou o seu brinquedo? Sou o seu brinquedo Será que você não sabe o que é paixão? Por que que você não sabe o que é paixão? Por que você não sabe o que é paixão? Por que você só me faz sofrer? Sou o seu brinquedo Sou o seu brinquedo Sou o seu brinquedo Pra você brincar comigo Por que você não sabe o que é paixão? Será que você já me esqueceu? Será que você já me esqueceu? Ou você não sabe o que é paixão? Será que você já me esqueceu? Ou não tem amor no coração? Será que você já me esqueceu? Ou você não sabe o que é paixão? Será que você já me esqueceu? Ou não tem amor no coração? Será que você já me esqueceu? Ou você não sabe o que é paixão? William Matos Toca uma pra mim, vai Se você quer me levar pra cama Tentando me iludir dizendo que me ama Mas eu não sou um bobo de aceitar Tencei do seu joguinho Tencei do seu joguinho Se você quer me levar pra cama Tentando me iludir dizendo que me ama Tentando me iludir dizendo que me ama Mas eu não sou um bobo de aceitar Tentando me iludir dizendo que me iludir dizendo que me ama Ai amor, dói demais Eu não vivo sem você Ai amor, dói demais Eu já sofri por te querer Ai amor, dói demais Ai amor, dói demais Eu já sofri por te querer Valeu parceiro William Matos Vamos junto William Matos Toca uma pra mim, vai Levanta o copa aí Quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o copa aí Quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o copa aí Quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o copo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Eu tava na balada, encontrei a Julieta A Fernandinha e também a Barbarete Eu tava na balada, encontrei a Julieta A Fernandinha e também a Barbarete Levanta o copo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o copo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o copo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o copa aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Eu tava na balada, encontrei a Juliette A Fernandinha e também a Barbarete Eu tava na balada, encontrei a Juliette A Fernandinha e também a Barbarete Levanta o copa aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o copa aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o papai, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Rastejando eu vi, tudo isso que eu acho A mulher não viu, sem a cobra no pedaço Vai descendo devagar, rebolando sem parar E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixar Minha cobra é grossona E a bicha fica dura Quando eu fico sem permuta E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixar Minha cobra é grossona E a bicha fica dura Quando eu fico sem permuta E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a loira deixar William Matos Toca uma pra mim, vai Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Alvone Gomes Obrigado parceiro, linda música O que você está sentindo? Diz aqui no meu ouvido Se é falta de amor Eu talvez estou sentindo Não fique preocupada E eu vou te amparar Tem um grande amor no peito Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Estou aqui pra te amar O amor O amor à primeira vista Foi assim que aconteceu Estou jurando Estou jurando Nunca mais te esquecer Nunca mais te esquecerei Estou jurando Estou jurando Estou jurando O amor à primeira vista Foi assim que aconteceu Fui jurando pra mim mesmo Nunca mais te esquecerei Oh, 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 oh Não precisa mais chorar Oh, 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 oh Estou aqui pra te amar Oh, 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 oh Não precisa mais chorar Oh, 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 oh Estou aqui pra te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal